E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, esteja tudo ótimo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Xícara Literária, o canal não é meu e de vocês. E demorei um pouquinho pra vir, né? Mas tô aproveitando agora, tô de férias, tô no mês de julho, né? Tô de férias esse mês, vou aproveitar pra tentar já gravar alguns vídeos, deixar alguma coisa pronta, porque durante o dia a dia, a rotina, né? Quando a gente tá trabalhando, é mais escorrido e eu não quero deixar vocês aí tanto tempo sem conteúdo. Então, vou tentar já gravar bastante coisa aí durante as férias. E pra você que tá chegando agora, né? Seja muito bem-vindo, clica aí no joinha se gostar, assiste os outros vídeos, tá bom? Fica à vontade, comentem, eu amo ler os comentários de vocês, podem me indicar livros, eu anoto sempre as indicações de vocês pra quando eu puder, né, eu ler os livros que vocês me indicam. E é isso, leiam sempre, gente, eu peço pra vocês a descrição, tá? Nos vídeos, porque contém algumas informações importantes, algum canal que eu vier citar, sempre eu deixo aí também o link pra vocês conhecerem os canais e algum outro vídeo, enfim, leiam sempre, tá? Pode conter alguma coisa importante. E antes de começar aí, mostrar pra vocês minhas últimas leituras, quero dizer pra vocês que eu estou muito feliz porque eu estou praticamente recuperando o meu link da Amazon, tá, gente? Eu já tinha perdido o meu link de associado da Amazon e esperei um tempinho aí, né, pra tentar refazer, tentar conseguir novamente. Tô quase conseguindo, tem uma mosquinha aqui querendo aparecer. Mas eu acredito que até o dia que eu postar esse vídeo eu já vou ter conseguido. Se eu tiver conseguido, já estiver tudo ok, eu já vou deixar aí pra vocês os links, tá? Desses livros que eu vou mostrar, pra vocês comprarem pelos meus links, que ajuda muito, muito mesmo. Vocês não pagam nada mais por isso, mas ajuda muito aqui o canal, né? Qualquer dinheirinho, mesmo que seja pouco, simbólico, é pra ajudar aqui no canal, mesmo que seja na compra de livros. Então, peço pra vocês darem uma olhadinha aí, tá? Se eu conseguir, até o dia que eu postar, vai estar tudo aí. Os links, tanto o link geral da Amazon, quanto de cada livro que eu mostrar aqui. E vamos lá. Fiquei aí sem vir de novo há alguns meses, porque eu li pouco. Deixei pra juntar tudo num vídeo só. Então, aqui vai ser as leituras de abril a junho. Na verdade, vai ser abril e junho, porque em maio eu não terminei nenhum livro. Foi um mês meio corrido aí pra mim. Então, o livro que eu comecei no mês de maio, eu terminei no mês de junho. Então, em maio mesmo, eu não finalizei nenhum, tá? São as leituras de abril até agora. Eu até tenho que parar com isso, gente, porque às vezes eu esqueço, né? A gente vai lendo, lendo, lendo. Aí, igual os livros que eu li no começo de abril, eu já tô com medo aqui de eu nem lembrar direito pra falar com vocês. Então, eu tenho que tentar gravar, assim, o mais breve, mais próximo de quando eu terminar de ler, pra não esquecer, às vezes, o nome de algum personagem, algum detalhe, daí só. Né? Mas, enfim. Vamos lá. Sempre em ordem de leitura, tá, gente? Que eu mostro aqui pra vocês. Então, vou começar lá no mês de abril. O primeiro que eu finalizei, no mês de abril, foi esse aqui. O chamado de Tchulu. Acho que é assim que fala, né? E outros contos extraordinários. É do Lovecraft, né? H-P-H-P Lovecraft. Não sei se é assim que fala. É um livro bem fininho, tá, gente? São contos bem bacaninhos aí, ó. A diagramação é um pouco apertada, mas a gente lê tranquilo por ser conto, né? É da editora... Camelote. Camelote. Acho que é isso mesmo. Esse livro eu ganhei de uma amiga minha, que trabalhou comigo, a Aline. E ela gosta muito de Lovecraft. E eu nunca tinha lido nada, né? Não conhecia. E ela me deu um box de presente. Não vou pegar aqui agora. Esqueci de pegar pra mostrar pra vocês. Mas vem quatro livros do Lovecraft. E ela quis que eu conhecesse, porque ela gosta bastante. Então, esse foi o meu primeiro contato com esse autor. E eu gostei muito. Muito mesmo. Achei, assim, bem diferente. Bem diferente a maneira dele escrever. A gente pensa, assim, que às vezes o terror, assim, o gênero do terror... Não sei. Você pode classificar como terror mesmo. Mas que vai ser tudo parecido e tal. Mas não é, gente. A maneira dos autores escreverem é diferente. E eu gostei muito. Muito mesmo. Achei bem interessante a maneira do Lovecraft escrever. E o primeiro já é sobre o Tchulo, né? Que é essa criatura aí cósmica e tal. Mas aí teve alguns que eu gostei, gente. Eu não vou lembrar aqui, eu acho. Teve uns dois que foram os meus preferidos. Além da Muralha do Sono. Eu lembro que eu gostei bastante. Ele é de 1919. 1919 é bom porque cada conto tem a data que foi escrito, tá? Não vou lembrar mais. Teve outro também. Eu acho que foi esse aqui, o Terrível Ancião. Se não me engano, foram os que eu mais gostei. Então, é muito interessante. Gostei desse primeiro contato. Aí vou dar um tempinho pra ler os outros do Box, né? Tem mais três livros. E gostei muito, gostei muito de conhecer aí uma obra do Lovecraft. Próximo que eu finalizei, gente. E foi o segundo, segundo favoritado do ano. Foi Daisy Jones and the Six. da Taylor Jenkins Reid. Demorei um pouquinho pra ler. O hype dele já passou, né? Mas eu tinha ganhado ele de presente. Então, tava ansiosa. Porque eu sabia que se tratava de um assunto que eu amo, que é música. Especialmente música aí na época dos anos 70, né? Então, eu queria muito ler. E, gente, meu Deus. Que livro maravilhoso, nostálgico, gostoso. Ah, é muito bom. Gente, vocês têm que ler. Quem ama música, quem viveu aí, né? Quem tem a minha idade, quem viveu nos anos 80, que seja, 70. Enfim, tem que ler. Fiz algumas marcações aí. E achei super interessante a maneira da Taylor escrever. É a história da banda. Daisy Jones and the Six é uma banda que teve o seu auge aí nos anos 70. Conta a história toda. Antes da Daisy entrar, porque antes não tinha a Daisy, né? O vocalista era o Billy. Billy. Então, conta como foi o processo, como começou a banda, como a Daisy foi parar na banda, né? Que fim levaram os integrantes. Porque eles terminaram. Porque a gente já começa sabendo que a banda acabou. Então, mas é tudo contado em forma de entrevista, gente. É um livro de entrevista. Ó, não sei se vai dar pra ver. Cada hora um, né? Um integrante da banda. Tem entrevista com os integrantes da banda. Com o empresário, com pessoas da família, né? Dos integrantes. Então, a gente vai vendo aí como evoluiu, como foi o sucesso. As músicas, gente, é muito interessante. No final do livro, tem as letras das músicas da banda. Pensa, é muito legal. Muito legal. E tem as músicas mesmo, gente. Alguém gravou, não sei quem foi, não pesquisei. Eu sei que quando eu fui postar no Instagram, tem lá a opção nas músicas. Das músicas da banda Daisy Jones & The Six. Achei muito interessante. Muito bacana mesmo. É uma biografia mesmo de uma banda fictícia. Então, muito gostoso. Muito gostoso de acompanhar. Tem referências aí, né? Deixa eu ver se eu acho até um pedacinho aqui pra ler pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia. Ó, bem no comecinho do livro, quando eles estão... Quando é uma parte da entrevista do Rod... Rod Reis... Reis, não sei. Que é empresário. Empresário da banda. Que foi empresário da banda no começo. Ele fala assim... Billy Dunn era um astro do rock. Billy é um vocalista, no caso, né? Antes da Daisy entrar. Estava na cara. Tinha confiança de sobra. Sabia envolver o público. Cantava com muita emoção. Essa é uma qualidade que algumas pessoas têm. Se você pegar dez caras e colocar numa fila ao lado do Mick Jagger... Mesmo alguém que nunca ouviu falar dos Rolling Stones... Vai apontar pro Jagger e falar. Aquele ali é um astro do rock. Billy tinha isso. E a banda fazia um som legal. Gente... Leiam. Quem ama música... Por favor, leia. Porque é maravilhoso. Maravilhoso. Eu amei demais. No final tem até uma surpresa aí. Uma coisa que eu não esperava. A respeito da pessoa que entrevista. A banda. Então, nossa. Favoritado da vida, com certeza. Muito, muito bom. Eu amei demais essa leitura. Próximo, eu não tenho aqui. Eu li no Kindle. Vou deixar a foto aí pra vocês. Foi Bem-vindos ao Rio, do Marcos Rei. Foi mais uma leitura da LC, lá da Janaína, do canal Resenha Sem Sentido. Que a gente tá lendo aí durante todo o ano, né? Cada mês, um livro. Da série Vagalume. Que é outra nostálgica aí, né? Pra gente. E aí, Bem-vindos ao Rio. Eu lembro que eu tinha gostado muito quando eu era adolescente. Aí agora, depois de adulta, eu já não gostei tanto. Esqueci. Tô esquecendo de falar as estrelinhas, gente. Que eu sempre falo com vocês. O Chamado de Tchula. Eu dei quatro estrelas. Daisy Jones, claro. Cinco estrelas e favoritado. Bem-vindos ao Rio. Eu dei três estrelas, gente. Porque é infanto juvenil, né? E tal. É uma história, assim, bem levinha, né? São dois adolescentes, digamos assim. O Cláudio e a Pathy. Eles não se conhecem no começo do livro. Cada um vai pro Rio de Janeiro por um motivo. Ela tá passando as férias no Rio de Janeiro. E ele ganha de presente do irmão dele uma viagem pro Rio. E aí, eles tão lá passeando. E coincide deles se encontrarem no Museu do Catete, se não me engano. Acho que é. E lá ele se conhece. Começa a conversar e tal. E quando estão saindo do museu, eles são abordados por um adolescente. E eles são sequestrados por uma gangue, digamos assim, de menores, né? Então, aí vai se desenrolar a história. Eles vão querer pedir resgate. Eles nem sabem, nem conhecem. Não sabem se eles têm dinheiro. Se a família tem dinheiro pra pagar resgate ou não. E eles fizeram assim sem pensar muito. Então, vai se desenrolar a história nisso aí. Então, assim, é bacana, né? Foi bem nostálgico. Mas é uma história, assim, levinha, bem pra adolescente mesmo. Mas foi muito gostoso relembrar. Dei três estrelas. Próximo, tô olhando minha colinha aqui, tá, gente? Pra falar com vocês na ordem certinha que eu li. Também abriu ainda. Ah, terminei esse que também foi cinco estrelas, gente. O Sol é para Todos, da Harper Lee. Maravilhoso, maravilhoso. Demorei um pouco pra ler, né? É um livro, é um clássico aí. Se não me engano, tem filme também. Quero ver se tiver. E ganhei de presente das PVs. Foi. E maravilhoso, gente. Maravilhoso. Queria ter lido antes também. Me emocionei. Marquei algumas coisinhas aqui também. E me emocionei, tá? Me emocionei bastante. Foi vencedor de prêmios. Aqui tá na capa. Prêmio Pulitzer de Literatura. Mas eu acho que ganhou outros prêmios também, se não me engano. Então, a história se passa aí lá na década de 30, se não me engano. Uma época muito difícil. Não sei se tava ocorrendo ainda. Eu já tinha acabado a Grande Depressão e tal. Então, é a família da Scalch. Deixa eu lembrar o nome aqui agora, gente. É a Scalch e o irmão dela. O Jane. Isso. São filhos do Áticos. Áticos. Não sei se é assim que fala, gente, tá? Perdão se eu estiver falando errado. Então, a história é narrada pela Scalch. Scalch. É narrada por ela. Ela é uma menina de uns... Eu não lembro quantos anos que ela tem aqui, gente. Acho que é uns oito, nove. Não tenho certeza. Sete, oito anos. Entre sete e nove anos, se não me engano. O Jane, o irmão dela, é mais velho, já um pouco. E o pai deles é advogado. Tem um amigo deles também, o Gil, que também tem uma importância muito grande aí na história. Então, a história central é que o pai deles vai defender um homem negro, o Tom. Acho que é Tom, se não me engano. Esqueci o sobrenome. Que é acusado de estuprar uma mulher branca. Então, nessa época, o racismo gritava, né? Então, vocês já imaginam aí como que foi, né? Pro Tom passar por isso aí nessa época. A gente fica ali naquela dúvida se foi, se não foi, mas tem a parte do julgamento, enfim. E é muito interessante ver tudo o que acontecia. Outras situações também que a gente via. Que o racismo, infelizmente, era muito grande, assim. Era muito frequente no dia a dia dessas pessoas, no lugar onde eles habitavam. Tem outros personagens, assim, também, bem interessantes na história. Que aparecem aqui e ali. Então, e tudo pelo olhar da menina, né? Da Scott e ela discute tudo. Ela quer saber de tudo. O pai dela conversa, é um paizão. Conversa muito com ela. Explica as coisas que acontecem e tal. Então, essa questão da injustiça. Por que que acontecem algumas coisas com as pessoas negras e tal. Então, o pai dela tem essa difícil missão aí. De ensinar pra elas. Mostrar pra elas como que é o mundo. Né? Que não é aquele mundo perfeito. Que todo mundo sonha. Então, maravilhoso demais, gente. Maravilhoso. Dei cinco estrelas. Deixa eu ler aqui um pedacinho pra vocês também. Eu gosto de ler pra vocês sentirem aí. É. Aqui é o diálogo. Acho que é da Scott com o pai dela. É os dois. Os dois irmãos com o pai. Aí um deles fala assim. Mas todo mundo tem que aprender. Ninguém nasce sabendo. Walter é muito inteligente. É um amigo deles da escola. Ele só se atrasa na escola porque tem que ajudar o pai. Não tem nada de errado com ele. Olha, Jen. Eu acho que só existe um tipo de gente. Gente. Eu também achava isso. Ele disse por fim. Quando tinha a sua idade. O pai deles falando. Se só existe um tipo de gente. Por que as pessoas não se entendem? Se são todos iguais. Por que se esforçam para desprezar uns aos outros? Então, indico demais. Maravilhoso. Maravilhoso. Amei. Próximo e último do mês de abril. Que eu li. Foi essa lindeza. Ah, gente. Que delícia de livro. Alto da compadecida. Doriano. Só a suma. Marquei pouca coisa aqui também. Li rapidinho porque ele é em forma de peça mesmo, né? De novela. Não sei aqui no caso se é novela ou peça. Acho que é peça. É peça. Então. E tem algumas ilustraçõezinhas aí, né? Essa edição é muito linda. Linda. Eu amo. Eu quero ler os outros livros Doriano também, né? Essas edições. Que são da Nova Fronteira. E... Ah, gente. Não tem o que falar. Acho que todo mundo conhece aí. Seja pelo livro. Seja pelo filme. Não tinha lido ainda. Só o filme. O filme eu já assisti algumas vezes. E queria muito ler o livro, né? Que é em formato da peça mesmo. E muito gostoso. Muito gostoso. E... Os diálogos são bem fiéis mesmo no filme. Apesar que tem coisas no filme que não tem no livro. Mas... O que tem é muito fiel. E é muito bom, gente. É um livro clássico aí, né? As peripécies aí do Chicó e do João Grilo. Que... Que... Com a esperteza deles aí, né? Querem passar por cima de situações... Aí... Difíceis, né? E... É muito bom. Muito bom. Passa-se aí a história principal aí. A... A dúvida aí dentro do padre. Que eles querem que o padre benza o cachorro. Depois quer que faça o inteiro e tal. Então, essa discussão toda em torno aí da morte da cachorra, né? É muito bacana. Eu não lembro se na história é cachorro ou cachorra. O cabelo, não lembro. No livro, qual que é? Ó, mais ilustrações. Então, é muito bom, gente. Muito bom os diálogos aí que a gente já conhece, né? Sempre a gente tem os preferidos. A frase aí que ficam conhecidas. Não sei. Só sei que foi assim. Então... E essa parte aqui que é uma das minhas preferidas também que fala quando o cachorro morre. O Chicó fala. É verdade. O cachorro morreu. Cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Ah, eu amo, gente, essa parte. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Cinco estrelas. E... Ai, maravilhoso. Maravilhoso. O filme também perfeito. Maio... Eu não li nenhum. Como eu falei com vocês já. Comecei um. Que é esse... Um problema que eu vou mostrar. Mas eu terminei só em junho. A leitura de maio da série Vagalume, lá do canal da Janaína, era Açúcar Amargo. Só que eu não li porque eu tinha lido recentemente. Eu tava com a história bem fresquinha na minha cabeça ainda, né? Que, inclusive, foi um dos meus favoritos também do ano passado. Acho que foi ano passado que eu li. Então, aí eu não reli, tá? Não, prefiro não reler. Porque eu ainda tava com a história bem toda na minha cabeça. Então, o primeiro que eu terminei em junho foi deixada para trás do Charlie Donlia. E a presente, né? O Clene, querida, minha amiga. Foi o segundo do Charlie que eu li, né? Eu já tinha lido A Garota do Lago. Tava ansiosa pra ler porque eu já ganhei outros. Tem outros dele aqui pra eu ler. E eu tava muito ansiosa pra conhecer outros histórios dele. E amei, amei. É um pequeno, calhamacinho. Tem 300... Não, não tem 400 páginas. Dá a impressão que é mais grosso porque é a página. As folhas são mais grossas e a diagramação é muito boa, né? Então, nossa, é muito bom, gente. Conta aqui sobre o desaparecimento de duas meninas aí que elas estão no último ano da escola, parece. E aí o livro já começa com uma delas escapando do cativeiro. As duas foram sequestradas. Uma delas escapam é a Megan. A Megan e a Nicole. A Megan escapa. Já começa o livro com ela escapando. E aí um ano depois, ela escreve um livro que é um sucesso absoluto, né? Contando tudo sobre o sequestro, sobre como ela fugiu, sobre tudo. Sobre o sequestro e sobre a fuga dela. E o livro é um estrondoso sucesso. Isso um ano depois que ela fugiu. Só que a Nicole não foi encontrada. A Nicole ainda está desaparecida, né? Então, fica essa dúvida aí. Por que uma conseguiu escapar a outra? Não, onde que ela está? Será que elas estavam juntas mesmo e tal? E aí a irmã da Nicole, a Lívia, vai querer saber. Vai procurar saber depois de aparecer um corpo. Ela é estudante de patologia forense. Ela faz aí as autópsias, né? E tal. Ela está estudando para isso. E é uma excelente profissional. Vai ser uma excelente profissional, porque só estudando ela já se dá muito bem. Então, aparece um corpo para ela fazer a autópsia, que aparentemente está ligada. Ela descobre que está ligada a irmã dela. Uma pessoa que era conhecida, um namorado, alguma coisa assim da irmã dela. Então, a partir daí, vai despertar esse desejo da irmã da Nicole de descobrir onde que está a irmã. O que aconteceu com ela. E ela vai procurar a Mega para elas juntas tentarem descobrir aí. Eu gostei, eu dei quatro estrelas. Amei, gente. Amei. Prende a gente. A gente quer ler assim de uma vez, se deixar. Mas aí, só o final que eu achei que poderia ter sido um pouco indiferente, assim. Mas, acredito que tenha sido bom para a história o final, como foi. Mas, o que eu mais gostei, gente, foi essa parte justamente da Lívia, da profissão da Lívia. Tem vários capítulos que o autor focou muito nisso aí. Na parte dela fazendo as autópsias. Então, assim, em detalhes, né? Com certeza, pesquisou muito, conversou com pessoas que trabalham com isso. Com médicos legistas e tal. Então, é interessante demais, gente. Eu amei muito, muito mesmo, essa parte aí da Lívia, da profissão da Lívia. Contando como são feitas as autópsias, como é feito, como que eles olham tudo, os detalhes do corpo, né? Como é descoberto cada tipo de morte, se foi doença, se foi um ataque do coração, se foi um assassinato, que tipo de assassinato que foi. Então, é interessante demais, demais, demais mesmo, gente. Muito bacana, eu gostei muito. E a história em si também é muito boa, tá? Muito boa, eu quero muito ler agora os outros livros do Charlton Lee. Muito, muito legal. E aqui, eu não sei se vocês notaram, gente, tem umas cores diferentes. É interessante porque, quando tá no presente, né? Depois que a Megan fugiu, escreveu o livro e tal, as páginas normais, páginas amareladas. Essa parte cinza são os capítulos que contam antes de elas serem sequestradas, tá? O que que tava acontecendo uns dias antes, uns meses antes delas serem sequestradas. Então, tem essa divisão aí que eu achei muito bacana pra gente visualizar. Ficou bem legal. Excelente, muito bom. Próximo também, não tenho aqui, vou deixar a foto aí pra vocês. A Maldição do Tesouro do Faraó. De... Eu não sei falar esse nome, gente. Desse autor ou essa autora, eu nem sei se é uma mulher. Cersei Bardari. Eu acho que é isso. Vai ficar a fotinha aí pra vocês. Eu li também no Kindle. Da série Vagalume, né? Foi a leitura do mês de junho. E muito bom, foi o que eu mais gostei até agora, tá? Esse eu dei cinco estrelas. Da série Vagalume, de todos que a gente leu, por enquanto foi o que eu mais gostei, tá? É muito legal, muito legal. Conta a história aí de uma turma que vai pro Egito numa excursão. E os personagens principais, digamos assim, são um pai com seus dois filhos. A Roxana, Roxana, não sei como fala. E o Ciro, são os filhos do... Acho que é Péricles o nome do pai. E o Ciro já, desde o início do livro, tem assim umas visões, umas coisas estranhas. Porque eles ouvem falar que tem esse tesouro aí do faraó, do Tutankhamon, no caso. Tem uma maldição em torno desse tesouro. Dizem que ele foi enterrado com os tesouros dele, enfim. E o Ciro começa a ter umas coisas estranhas, assim. A irmã dele percebe. E aí tem as outras pessoas da excursão, né? Falam um pouquinho sobre cada um, cada um de um país. E cada um parece que esconde alguma coisa, assim. E aí, quando eles estão lá já no Egito, né? Eles estão visitando o museu lá. Esqueci o nome. O museu famoso. Onde está a múmia do Tutankhamon, essas coisas todas. Acontece um roubo. Alguém rouba a coroa. A coroa do Tutankhamon. E então, analisando ali a cena, todos são suspeitos. Qualquer um poderia ter roubado. Então, é muito interessante. A história gira em torno disso aí. E aí tem uma repórter do Brasil que vai, que vê a notícia e pede pro chefe dela pra ir cobrir essa notícia e tal. Porque ela está envolvida de alguma forma aí com alguns dos personagens. Então, a gente vai descobrindo isso aí depois também. E é muito legal, gente. É uma aventura muito gostosa. Muito interessante. O desfecho da história é muito legal. Então, por enquanto, da série Vagalume, foi o que eu mais gostei. Foi esse, Cinco Estrelas. A Maldição do Tesouro do Faraão. Muito bom. Próximo tá acabando, tá, gente? Que eu li, eu amei muito também. Gente do céu. Cinco Estrelas. Jô Soares. Assassinatos na Academia Brasileira de Letras. Gente, é o terceiro livro do Jô que eu leio. Eu confesso pra vocês, tem gente que vai me xingar, que eu não era muito fã do Jô como humorista. Os programas dele de humor eu não gostava. Meu marido ama, meu marido é apaixonado pelo Jô. Eu gostava dele como apresentador, como entrevistador. Os programas dele de entrevista eu gostava bastante. Achava ele super mega inteligente. E como escritor, gente, eu tô tirando demais meu chapéu pro Jô. Terceiro livro dele que eu leio, eu li o Xangô de Baker Street, que eu amei, até não lembro muito a história, preciso reler. E o outro que eu tenho aqui, eu não tenho ainda, o Xangô de Baker Street, ainda não tenho. E o outro dele que eu li, que eu tenho aqui, é o Homem que Matou Getúlio Vargas, que é sensacional. Foi o que eu mais gostei dele até agora. E aí, junto com esse, que eu amei muito também, gente, é muito bom. Como o Jô era um excelente contador de história. Meu Deus do céu, muito bom, muito bom. Já começa aí, né, esse título aí, já no comecinho, vai ter uma reunião lá com os imortais, né, da academia e tal. E, na hora do discurso, o primeiro que morre... Eu esqueci o nome dele. Não vou lembrar o nome, gente, do primeiro que morre aqui. No meio do discurso... Tô gripada, gente, perdão. Ele começa a sentir uma coisa estranha e tal, e morre. Simplesmente, cai duro ali na frente de todo mundo. Então, vai ser o primeiro, né. Vão acontecer outras mortes do mesmo jeito. Repentinas, misteriosas. E tudo embalado aí pelo... Aquele humorzinho do Jô, ali, no meio da história também. Ele sabe colocar essa pitadinha de humor no meio das histórias. E muito gostoso. O ritmo, assim, bem frenético, sabe. Não tem nada que... Você fala assim, ah, mas tá cansativo essa parte. Não, é bem frenético. E não dá vontade de parar de ler. Muito bom aí. Tem os outros personagens. Tem o Alfaiate, que faz a roupa dos imortais também. Tem uma história muito interessante aí sobre ele também. Então... E tem o Machado Machado. Machado Machado, que é o... O policial, digamos assim. Que é o que vai se encarregar aí de tentar descobrir o que tá acontecendo. E sim, gente, ele chama Machado Machado mesmo. E é por causa do Machado de Assis. Porque o pai dele era um grande amante de livros. O Jô Soares explica aqui. E aí quis homenagear o Machado de Assis. Tanto no nome quanto no sobrenome. Colocou o nome dele de Machado Machado. Então tem essas referências literárias também, gente. É muito bacana. Muito bacana mesmo. A história se passa aí na década de 20, né? 1924. No Rio de Janeiro. Então tem aquelas histórias todas, né? Que se passavam nessa época. E, gente, é muito bom. Tem um capítulo aqui que eu preciso mostrar pra vocês. O nome do capítulo. É muito interessante. Gente, o Jô é incrível. Esse vídeo vai ficar enorme, né, gente? Vai, mas... Era. Era. É, minha filha tá me corrigindo aqui que o Jô era incrível. Era. Era mesmo que ele já se foi. Ai, gente, eu não vou achar aqui. Eu precisava achar o nome do capítulo aqui pra eu mostrar pra vocês. Achei. Olha isso. Não sei se vai dar pra ver. Quem é vivo sempre aparece. Às vezes morto. Gente, só leiam. Leiam. Tem ilustrações também, coisas que tem a ver com a história mesmo. Aí, páginas de jornal. Às vezes, né? Conta as notícias aqui. Quando vai contar as notícias do que aconteceu na época. Ó. Jornal. O país. País com Z. Aí tem ainda com a grafia, né? A gramática do jeito que era escrita na época. Gente. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Final. Ah, e eu fiquei super feliz porque foi a primeira vez que eu acertei quem era o assassino. Gente, eu nunca acerto. Nenhum livro que eu leio eu acertei. Nenhum livro que tinha um mistério ali, um crime pra desvendar. Eu nunca consigo desvendar. Nem nos livros da Agatha Christie. Ou do Chardon Lee que eu li, né? Ou outros aí que tem esse tipo de história. Eu nunca acerto, gente. Mas esse aqui, parece que o Jô foi deixando ali umas gotinhas de pista ali no meio da história que você vai ligando uma coisa na outra e o desfecho da história é sensacional, gente. É só uma mente brilhante como a do Jô mesmo que conseguiria fazer o que ele fez aqui. Então eu recomendo demais, demais, demais. Tá? Leiam. Cinco estrelas. Amei. O último, gente. Eu não vou falar muita coisa sobre ele porque eu vou ter que fazer uma resenha dele. Merece. Eu preciso fazer. Mesmo que outras pessoas já tenham feito. Porque foi outro terceiro favorito desse ano. Favorito da vida. Favorito do ano. Favorito da vida. Que é a cabeça do santo da Socorro Acioli. Gente, eu tô apaixonada demais desse livro. Até hoje. Eu já comecei outro. Já tô lendo outro livro. Mas esse livro não me sai da cabeça. É sensacional demais. Marquei pouca coisa. Mas, gente. Que livro maravilhoso. Que livro maravilhoso. Agradeço as PVs que me deram. Agradeço ao Bruno do canal Vou Livro por causa dele que eu quis conhecer essa história. Porque eu vi a resenha dele. Vou, inclusive, deixar, gente, o link do vídeo dele aí pra vocês verem. A resenha do Bruno do canal Vou Livro sobre esse livro. Que foi que me fez ter vontade de ler. Então, gente. Perfeito. Perfeito. Não vou falar muito aqui sobre história. Só o comecinho pra vocês se sentirem. Conta a história do Samuel. Que é um rapaz aí. Um jovem, adolescente. Que a mãe dele já morre no início do livro. E ela faz ele prometer. Que ele vai procurar o pai dele na cidade de Candeia. Candeia. Isso. Vai procurar o pai dele. Que ele nunca soube nada do pai dele. Não tem contato nem nada. O pai e a avó. Ela faz ele prometer que ele vai procurar. E vai acender três velas pros três santos de devoção dela. E ela morre. E ele tem que cumprir essa promessa. Há muito contra gosto. Mas ele vai. Ele não queria. Mas ele amava muito a mãe dele. E vai cumprir essa promessa que ele fez pra mãe dela. E só isso que eu vou contar. O resto eu vou contar na resenha que eu vou fazer. Que eu vou tentar fazer sem spoiler também. E, gente, sensacional. Sensacional. Eu acho que, assim, seria mais um clássico aí, sabe? Nacional. Porque, nossa, eu tô me surpreendendo muito aí. Com os livros que eu tenho lido. Contemporâneos, né? Esse, como Torto Arado, né? Que eu li também recentemente. Enfim. Nossa. Assista a minha resenha. Provavelmente vai ser o próximo vídeo. Tá? Então, é isso. Ah. Cinco estrelas. Favoritado. Gente, perdão. Desculpa aí o vídeo enorme. Espero que vocês tenham gostado. Me contem. Espero que vocês já estejam comentando aí já. Tá? Se gostaram. Quais desses livros que vocês já leram? O que acharam? Se tem opinião diferente da minha. Podem colocar aí. Quero muito saber. Tá bom? E é isso. Obrigada pela paciência. Por terem assistido até agora. Um beijo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.